Com a conclusão da votação do projeto que regulamenta a proposta de emenda constitucional das domésticas ontem no Senado, só falta sanção da Presidência da República para que entre em vigor. A PEC das domésticas foi promulgada em 3 de abril de 2013 e garantiu 16 direitos trabalhistas para a categoria. Do pacote de benefícios, 7 deles estavam à espera de regulamentação para entrar em vigor. Indenização e demissões sem justa causa, conta no FGTS, salário família, adicional noturno, auxílio creche, seguro desemprego e seguro contra acidente de trabalho.